Deixe o mundo girar Deixe o tempo correr Quero morrer nos seus braços Me molhar de todo prazer Desligue o rádio, amor Esqueça os problemas também O verdor não precisa agora A noite é de muito calor Nos seus braços dormirei Esta noite é pouco pra nós Amanhã partirei Caminhão carregado lá fora Pra estrada retornarei Vou levar no meu peito a saudade Trinta dias sem te ver Esta é minha profissão Espere meu grande amor Pra matar uma nova paixão Os seus braços dormirei Esta noite é pouco pra nós Amanhã partirei Caminhão carregado lá fora Pra estrada retornarei Vou levar no meu peito a saudade Trinta dias sem te ver Esta é minha profissão Espere meu grande amor Pra matar uma nova paixão Amém Eu tinha devido